O Alto Comissariado da ONU para Refugiados pressionou a Grécia e a antiga República Iugoslávia da Macedônia para ajudar os milhares de refugiados e migrantes que chegam em suas fronteiras. O apelo vem em meio a um chamado mais amplo para os membros da União Europeia em prol de uma resposta coletiva em relação ao crescente fluxo de pessoas que fogem de conflitos. O relator especial da ONU sobre direitos humanos de migrantes acrescentou que a União Europeia não só deve ajudar essas populações, mas também deve estabelecer uma política de imigração global baseada em direitos e em canais oficiais para entrada e permanência nesses países. Eu sugiro que os europeus começam a focar a regrair o controle da sua fronteira externa de escritores por aumentar as soluções de mobilidade disponíveis para a maioria dos migrantes, investindo em medidas de integração, especialmente por suportar a acção de cidades que adoptaram soluções muito inovadoras para as questões de integração, e desenvolvendo um forte discurso público sobre a diversidade e a mobilidade como cornais para as sociedades O presidente do Sudão do Sul, Salvaquir, assinou na última quarta-feira um acordo de paz que já havia sido aprovado pelo líder rebelde e ex-vice-presidente Riek Machar. O acordo estabelece que ambas as partes trabalhem de boa-fé para a implementação de medidas começando com o cessar-fogo permanente e a concessão de liberdade sem restrições de movimento para a missão da ONU e para outros atores humanitários no país. 20 meses de conflito brutal devastaram a mais jovem nação do mundo e deixaram milhões de pessoas com necessidades de assistência urgente. A situação da segurança no Sudão do Sul vem piorando desde que o embate político entre o presidente atual e o ex-presidente eclodiu em dezembro de 2013. As hostilidades se transformaram em um conflito aberto resultando em atrocidades e possíveis crimes de guerra. Pelo menos sete tentativas de cessar-fogo entraram em colapso no Sudão do Sul. Reconhecendo que o caminho pela frente será difícil, o secretário-geral da ONU Ban Ki-moon prometeu apoio da ONU para ambas as partes e os parceiros internacionais. Novak Djokovic, tenista do topo do ranking mundial, fez uma parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, a fim de promover o acesso aos cuidados na primeira infância e desenvolvimento. O novo Embaixador da Boa Vontade se concentrou em crianças vulneráveis e nas suas comunidades em sua posição anterior como Embaixador Nacional do Unicef no seu país natal, a Sérvia, e na sua própria fundação. Eu acho que todos nós percebemos que, claramente, Novak é muito mais do que um herói na torre de tênis. Ele é um herói também para escoros de crianças vulneráveis, especialmente as crianças da Sérvia, para quem ele tem feito tanto, de encorajar as crianças saudáveis através da nutrição, esportes e boa parentagem, para a advocacia para o desenvolvimento de crianças early early para ser mais elevado na agenda nacional. Desde que ele se uniu pela primeira vez ao Unicef, em 2011, Djokovic tem oferecido seu apoio para melhorar a vida das crianças, com um foco particular em fornecer o melhor começo de vida a elas. Eu tenho sido inspirado tanto pela minha fundação com o trabalho que a Unicef está fazendo no mundo todo, em ampliar a consciência sobre a importância do desenvolvimento de crianças early e da educação em todo o mundo. Eu espero que eu serei responsável e que eu serei seguro de representar a Unicef com dignidade, como esta instituição muito noble e maravilhosa. Djokovic também assinou um memorando de entendimento entre a sua fundação e o Banco Mundial, estabelecendo a forma como as duas instituições podem se associar mais estreitamente para promover o desenvolvimento da primeira infância. Música 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 Tchau, tchau.